Então, o ataque à família vem sempre por forças que burlam o que a esquerda gosta de chamar de democracia. Eles se alvoroçam em torno dessa palavra, mas não a fazem cumprir na prática. É importante mencionar também que a esquerda é uma amante de Paulo Freire. Faz muito justo o Brasil ter como patrono da educação um petista como Paulo Freire, já que a nossa educação é péssima. A Câmara Municipal de Blumenau inicia essa audiência pública para debater sobre o Plano Nacional de Educação, que vigorará durante o período de 2024 a 2034, e também a Conferência Nacional de Educação, o CONAI, edição 2024. E o conflito de propostas em contraposição às leis que protegem a criança. Pois bem, já foi apontado, mas gostaria de destacar que um dos principais problemas desse documento é a afronta à primazia da família. Já destacado anteriormente, mas é conveniente lembrar que o Brasil é signatário de inúmeros acordos de direitos humanos que são considerados supraconstitucionais. Acordos que invadem e transbordam o que a nossa Constituição já prevê. Um desses acordos é a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, também conhecida como Pacto São José da Costa Rica, um documento que reafirma a primazia da família na escolha do gênero educacional de seus filhos, bem como dos valores morais e dos métodos que serão aplicados com essas crianças. É impressionante como o governo federal ataca essa primazia familiar de todas as formas possíveis, e, evidentemente, muito pouco disso acontece nas casas legislativas. Principalmente em Santa Catarina, o estado mais conservador do Brasil, onde nós sabemos que seria inviável pautar políticas progressistas para a educação por meio de câmaras de vereadores ou mesmo na Assembleia Legislativa. Isso porque, sabendo que os políticos catarinenses e também muitos brasileiros representam e até temem a vontade popular e o peso do voto na urna, os deputados e vereadores jamais consentiriam com esses modelos educacionais, se é que dá para chamar isso de modelo educacional. Então, o ataque à família vem sempre por forças que burlam o que a esquerda gosta de chamar de democracia. Eles se alvoroçam em torno dessa palavra, mas não a fazem cumprir na prática. É importante mencionar também que a esquerda é uma amante de Paulo Freire. Faz muito justo o Brasil ter como patrono da educação um petista como Paulo Freire, já que a nossa educação é péssima. É muito conveniente. Mas há que se dizer, inclusive, que o próprio Paulo Freire foi educado em casa. Foi alfabetizado em casa pela sua mãe, que usava gravetinhos, é bom ler a biografia de Paulo Freire para ter acesso à informação, usava gravetinhos no chão, no pátio de casa, para ensinar as letrinhas e os modelos silábicos. Então, o próprio Paulo Freire é modelo e exemplo de que se educa em casa e que se pode educar muito bem. E não é tão difícil educar melhor do que a escola pública no Brasil, já que é uma das piores do mundo. Então, ainda que os pais não fossem os mais excepcionais profissionais formados em pedagogia, ainda provavelmente seriam melhores do que a maioria dos pedagogos que nós temos hoje. Essa afronta da primazia da família acontece burlando o sistema democrático de decisões acerca da educação. Após aparelharem as universidades, a mídia e controlarem quais trabalhos acadêmicos vão adiante ou não vão, quais conteúdos são ministrados aos professores que formam os outros alunos, que formam os alunos após controlar todos esses aparatos fora das casas legislativas, o movimento de esquerda agora tira de dentro das assembleias e das câmaras de vereadores as decisões sobre educação. A ideologização do ensino, inclusive em Santa Catarina e no Brasil, não é, para falar a verdade, uma exclusividade da esquerda. A educação no Brasil sempre foi ideologizada, fosse na Era Vargas ou em qualquer outro momento. O filósofo marxista Louis Altzer dizia que a escola era uma ferramenta, um aparelho ideológico do Estado, uma arma ideológica do Estado. E é assim que tem sido usada. A nossa proposta curricular de 1998, a primeira, o documento mais robusto após a redemocratização, após o fim do regime militar, já era um documento que nas suas bases norteadoras, no início, nas primeiras páginas, já previa uma educação marxista para o Brasil. Isso nós estamos falando de 1998, quando o PT ainda não estava no poder em nível federal. Essa proposta curricular foi vastamente denunciada, inclusive reformulada, mas ainda carrega resquícios dessa ocupação ideológica das escolas. Essa ocupação ideológica das escolas, é importante mencionar, já que falamos tanto de democracia, é uma marca contundente dos regimes autoritários e totalitários, quais sejam nazismo, fascismo e comunismo. Os trigêmeos que afrontaram, que trouxeram mazelas para o mundo todo no século passado e até hoje. Outras palavras muito recorrentes nesse documento, na verdade, mostram a capacidade da esquerda de usar as palavras ao seu avesso. Assim como fazem, por exemplo, com a expressão direitos reprodutivos, que na verdade consistem em impedir a reprodução por via do aborto, da mesma forma, nesse documento, a palavra democracia sempre quer dizer que pretendem eliminar o divergente. A palavra diversidade, na verdade, nada mais é do que disseminar um espírito anticristão. Por mais que o Estado seja laico, gostem ou não os protagonistas de um documento como esse, a maioria da população brasileira e catarinense é cristã. E não é uma maioria fraca, uma maioria de mais de 80%, uma maioria significativa. E essa maioria não pode ser solapada por um documento antidemocrático como esse. Quando falam em inclusão, também estão falando, na verdade, da exclusão de tudo e de qualquer pensamento que não for progressista. E quando falam em pensamento crítico, em ensinar os alunos a pensar ou desenvolver uma cidadania plena, na verdade, estão falando em entregar a crítica pronta e impedir o aluno de exercer acesso às ferramentas que poderiam permitir a longo prazo que ele, sim, então, fizesse uma crítica real e sincera de qualquer problema social ou de qualquer injustiça social. Muito se poderia dizer sobre isso, mas, como toda audiência pública se pretende chegar a um objetivo, eu gostaria de trazer a esta casa, a esta Câmara Blumenauense, dois projetos de lei de minha autoria que possam, eventualmente, servir como modelo ou piloto para essa casa. Trata-se do projeto de lei recentíssimo 200 de 2023, que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedarem a participação de seus filhos em atividades pedagógicas de teoria de gênero no âmbito do Estado de Santa Catarina e também o projeto de lei 302 de 2019, que dispõe sobre a obrigação da administração pública em respeitar a dignidade e a integridade sexual das crianças e dos adolescentes, como pessoas em desenvolvimento, impedindo que tenham acesso, como já garante o ECA, impedindo que tenham acesso a documentos pornográficos e obscenos, sejam eles audiovisuais, através de imagens, sons, músicas, coreografias ou qualquer outra coisa. E cabe muito, muito propiciamente falar desse assunto em Blumenau. A cidade que tem uma professora ex-candidata à vereadora de um partido de esquerda que dançou funk no chão de uma sala de aula em ensino público e que mostrou fotos e imagens de uma mulher nua para alunos de ensino médio. Então, é muito propício, muito adequado falar desse assunto justamente nesta cidade. E, para concluir, além de deixar essas duas proposições para que sejam copiadas, e eu já o fiz pessoalmente para a vereadora Silmara, que se faça cumprir a Lei nº 18.637, já vigente no nosso estado de Santa Catarina, desde o ano passado, aprovada em 2023 e também sancionada, uma lei que consolida no nosso calendário a semana de combate à violência institucional contra a criança e adolescente. Em que consiste essa violência institucional? Quando as instituições, como a escola, por meio de seus agentes, como os professores, incutem e violentam a consciência e o direito de crença desses alunos, dos nossos alunos, que são, na verdade, os nossos filhos. Obrigada. Obrigada.